O meu nome é Tainá Fortunato, tenho 24 anos e sou bailarina e dançarina. Meu nome é Marcos Arantes, tenho 22 anos e atualmente trabalho com a Companhia Estável de Dança de Bauru. Marcos Arantes, tenho 24 anos e sou bailarina e dançarina. Marcos Arantes, tenho 24 anos e sou bailarina e sou bailarina e sou bailarina e sou bailarina. Marcos Arantes, tenho 24 anos e sou bailarina e sou bailarina e sou bailarina e sou bailarina. Eu comecei, eu queria muito entrar na ginástica e era caro. Aí minha mãe falou, não vai ter como. Eu falei, então me coloca no balé. Eu tinha 8 anos quando eu comecei. Aí ela veio aqui no teatro e conseguiu uma vaga pra eu entrar no balézinho. Aí desde então eu fiquei no balé. Aí eu fui conhecendo o jazz, o street. Aí foi aumentando, aumentando, aumentando. Aí quando eu fiz 14 anos, aí o Civaldo já falou da Companhia. Aí eu esperei fazer 15. Por isso, tem a Companhia e passei toda vez. A população que me apoia, assim, a minha mãe não bem assistindo, não gosta, assim, não liga muito. Minha mãe pegou muito no meu pé Na época que eu terminei o terceiro colegial Na faculdade Ela falou, tem que fazer uma coisa Mas Eu fiz vestibular Eu fiz inscrição da faculdade Mas não tinha Aí eu não Não fiz nada Mas todo mundo entende Sabe que é isso que eu vou fazer Se eu não recebesse pra isso Se eu estivesse dependendo Deles Aí eu acho que a pressão seria maior Mas como eu não dependo Desde os 15 que eu estou na companhia Já tem um dinheirinho bastante Então Nossa, se eu falar que eu vou parar de dançar Ela morre Ela até paga os cursos pra mim Mas ela fala que eu tenho que fazer Ela fica com o meu filho Ela fala, não, você tem que ir Aí ela fica, não dá nada não Ele chora e a gente dá A gente não é jeito Mas a minha avó por ela Minha avó não perde de uma apresentação Até no show ela quer ir da banda Ela não perde nada Ela quer levar o Yuri Ela traz o Yuri pra assistir tudo Ela chora E ela fala pra todo mundo Vai na igreja Ah, essa aqui é bailarina Ah, essa aqui é a bailarina Ah, essa aqui é a bailarina Ah, essa aqui é a bailarina A dança pra mim Ela é uma sensação completa Eu ainda não me tornei um bailarino profissional Mas estou a caminho E isso vai exigir alguns anos A dança pra ela se completar dentro de você Basta só alguns momentos Basta só uma dança completa Então só do fato de você entrar dentro de uma sala Que tem 20 bailarinos Que vem um coreógrafo Que começa a montar Que fica um mês montando Que tem aquela parte da roupa Que tem aquela pré-estreia Até o final dos aplausos da plateia Essa é a sensação completa Essa dança terminou Bora pra outra Bora pra outra sem... Essa é a sensação completa A dança entrou na minha vida assim, já novinho, com 11 anos de idade eu já dançava, 10 anos, 9 anos, mas não era nada oficial e era brincadeira e danças urbanas, não tinha nada relacionado com o que eu faço hoje, que é a dança clássica e contemporânea. A dança clássica e contemporânea. A dança clássica e contemporânea. É outra coisa, tem outro momento, não sei o que me inspira, quando eu estou dançando aí vem de dentro, não sei, é de momento. Tem medo de, sei lá, de tentar ir pra fora, por exemplo, e não tá errado e deixar tudo aqui pra trás, tem que voltar desde o início de novo. Dá um medo assim, porque a dança é difícil, desde tem que se matar pra você conseguir se manter, porque é só um valorizamento. Aí dá um medo assim, de ir pra fora, não dá certo e ter que botar uma mão na frente e outra atrás. E aí dá um medo. Até o meu segundo ano de dança, antes de entrar na companhia, era tudo hobby. Era tipo assim, não, eu tinha outros planos. Mas aí eu comecei a ver que era possível, porque eu com 17 anos já tinha me entregado já também, né. Eu tinha falado, ah gente, sou velho já, né, e tal. Mas não foi bem isso que aconteceu. Até no trabalho, um trabalho mais árduo e consciente, né, que o balé clássico, ele precisa de um trabalho consciente. Pode fazer dois anos uma coisa, qualquer coisa, e ela não vai te dar. Mas se você trabalha um mês, alguma parte do seu corpo, um mês inteiro de uma forma consciente, sabendo o caminho que você tá fazendo, o resultado vem muito mais rápido, muito. Então o trabalho consciente é muito importante na dança clássica. Até porque não é nada anatômico, não é nada que oferece um conforto pro corpo a dança clássica, né. Já desanimei, já tentei, já pensei em parar, mas eu prezo muito pelas coisas que eu amo, né. Porque eu não gosto de me sentir preso nem trancado. Então se é uma coisa que eu aceitei pra minha vida e vi que eu seria feliz, então eu não quero deixar pra trás assim tão fácil. Era o que sempre passava na minha cabeça logo depois desse pensamento que eu amo. Por mim eu ia pra fora assim, não ficava muito aqui não. Mas aí eu tenho um tico, né, aí que eu não tenho pensado. Mas vou esperar ele crescer um pouquinho, eu vou tentar assim. Aos poucos assim eu já tô viajando mais, porque aí ele já tá crescendo, né. Mas é difícil. Mas eu consigo em sair daqui e dançar a força. Mas eu consigo em sair daqui e dançar a força. Mas eu consigo em sair daqui e dançar a força. Mas eu consigo em sair daqui e dançar a força. Era uma coisa muito diferente, a minha cabeça já estava com uma outra estrutura, né? E assim a gente vai entendendo como as coisas vão funcionar na nossa vida, se vai dar certo ou não vai dar. Mas a minha família, ela sempre esteve muito presente e sempre assim, querendo fazer o máximo para que tudo desse certo para mim também, entendeu? Isso eu fico muito feliz. Muitas famílias não aceitam, né? O que os parentes fazem. E a minha família não, foi totalmente diferente, eles me abraçaram, a minha mãe e a minha irmã sempre me apoiaram muito. Elas estiveram muito presentes, gente, em tudo, em tudo. Até na hora de se organizar, fazer a agendinha da semana de tudo que vai fazer, dos lugares que eu tenho que ir, elas estiveram bem presentes. E eu acho que eu não teria conseguido sem elas, porque lembra da maturidade? Eu estou construindo isso ainda, né? E elas já sabiam que, elas já viam o amor que eu sentia por aquilo, né? E a família, né, gente? Eles vão tentar nos prender de toda forma. Claro que tem as exceções, né, de famílias, assim, mas na minha vida, a minha família, eles são os protagonistas de tudo que está acontecendo. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Acho que qualquer pessoa que entrar na minha vida e falar, faça isso pra melhorar, eu acho que é a inspiração vindo, sabe? Acho que a inspiração ela não tá ligada a alguma coisa, mas em várias coisas que vão acontecendo e que depende de você absorver. Eu pretendo entrar em uma companhia profissional. Quero ter uma rotina profissional, de entrar em uma companhia grande, de ir pra fora do país, dançar com a companhia, de viver a dança assim, né? Essa parte pesada, arraçuda, que é profissional e tendo cobrança mesmo. É que eu vou estar recebendo por uma coisa que eu preciso fazer bem, entendeu? Que são necessários aqueles elementos, o amor e tudo. Eu quero viver muito isso. E eu acho que eu tô indo bem até. Eu acho que eu tô indo bem. Eu já tô vivendo umas coisas muito legais. Eu tô vendo que não é nem necessário tudo aquilo que a gente pensou, né? Porque às vezes só uma coisinha que vem, só de estar aqui podendo compartilhar com outras pessoas o que eu faço, nossa, já é tipo, já é a realidade. Eu acho que eu tô indo bem. No começo eu tava tão empolgada que eu ia ter um filho, que eu nem liguei muito, sabe? Mas depois aí, a hora que ele foi crescendo, eu falei, nossa, o que eu vou voltar a fazer? Eu trabalhava com isso, o que eu vou fazer agora? Aí tentei procurar outras coisas, né? Mas aí não deu certo. Eu falei, ah, quer saber? É pra dançar mesmo, porque senão estaria certo o meu outro trabalho. Ah, mas deu um desesperinho, assim, no finalzinho, quando ele já tinha nascido, que aí eu ia ter que voltar a trabalhar pra ver o que eu ia fazer da minha vida. Aí deu. Aí deu um desespero. Eu achava que eu não ia voltar a dançar, porque tava todo esse tamanho, assim, menor. E aí? A gente deu certo. E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL Ele é muito esperto, ele vai fazer alguma coisa mais pra frente, eu acho que ele vai sim, ele vai gostar. Ele gosta de ir no palco, gosta de assistir balé, eu acho que ele vai ir pro meio artístico sim, mas eu vou deixar ele solto, o que ele quiser fazer. Ele gosta de ir no palco, gosta de ir no palco, gosta de ir no palco. Ele gosta de ir no palco, gosta de ir no palco. Ele gosta de ir no palco, gosta de ir no palco.